Fala, concurseiro! Tudo bem com você? Eu sou o professor Ari, sou professor de redação, já fui aprovado em vários concursos públicos, inclusive já gabaritei várias redações de concursos públicos, carreiras policiais, bancas sebráspia, enfim. Muito provavelmente a minha história também é muito parecida com a sua, eu sou um cara que veio do interior, que tinha totais condições de seguir um caminho errado e seguir um caminho dos estudos, e hoje estou aqui ensinando e ajudando você a ir bem na redação do concursos públicos. É muito comum os candidatos demonstrarem dificuldade ao escrever, reclamam de trava, reclamam de que não tem ideias, reclamam de que não tem fontes de leitura, e o meu objetivo, sem dúvida, hoje é te mostrar que há um caminho simples, há um caminho objetivo, direto, para você ir bem na redação sem tanto sofrimento, com certeza. Há métodos que eu desenvolvei, métodos também que eu replico de outros grandes professores e condenso tudo no material sucinto, claro, para você realmente ir bem na redação. Prova disso é que o nosso curso está ajudando muita gente a melhorar, a quebrar esses paradigmas mentais que tanto atrapalham você a ir bem na redação. Te garanto, você não precisa ler um milhão de livros, você não precisa estar desesperado buscando informações na internet, informações dessas que muitas vezes são confusas, mas atrapalham do que ajudam os candidatos. Então, o meu objetivo é resumir o que você precisa realmente saber para ir na redação e, naturalmente, ganhar tempo, não precisar se preocupar tanto com essa matéria, e ter a segurança de que terá todo o suporte de correções, de material teórico, de direcionamento, de apoio para o seu problema. Então, muitos alunos evoluíram na redação, saíram de um patamar difícil em que eles não tinham ideia nenhuma, começavam a escrever e não saíam, ou passavam 5, 6, 7 horas para escrever um texto de 30 linhas, e hoje conseguem ir bem na redação, sem dificuldade, sem nenhum problema. Tudo porque eles entenderam o processo, aceitaram a nossa metodologia de trabalho, e hoje estão indo bem, saíram de zero, ou de notas muito baixas, e hoje estão quase gabaritando, ou até gabaritando mesmo, a redação. Então, quero te mostrar que é possível seguir esse caminho. E quais são as características do nosso produto? Então, hoje nós temos pacotes de correções focados no seu concurso, no que você deseja. Correções feitas por profissionais extremamente gabaritados, profissionais que são submetidos a um teste seletivo bem difícil, para que nós possamos realmente escolher os melhores, para formar os melhores. Então, nós queremos formar os melhores gabaritadores de redação do Brasil, com o acompanhamento dos melhores professores, da melhor equipe do mercado. Então, nós temos pacotes hoje somente com correções, temos pacotes com teoria e correções, e, de qualquer forma, dentro de cada um desses pacotes, há conteúdos com temas comentados. Para você que tem dificuldade de encontrar fontes de leitura, não sabe onde buscar informações sobre atualidades, está perdido, nós temos mais de 50 temas comentados, cada tema tem lá um modelo de redação nota 10, para que você realmente não precise se preocupar em ler várias coisas e se perder. Então, nós te damos todo esse suporte, te damos aulas em vídeo, aulas com profissionais, com delegados de polícia, com policiais rodoviários, com peritos em áreas específicas de temas, que realmente podem ser cobrados no seu concurso público. Não tem por que você reclamar, é o melhor material, o material mais direcionado e mais conciso, para que você vá bem no seu concurso. Todo esse conjunto de informações, esse material que levou horas e horas e horas, que levou o trabalho de muita gente para organizar e unificar tudo isso para você, na sua mão, todo esse conteúdo, que levou mais de 2 mil horas para ser concluído, eu estou te oferecendo por um valor muito justo, um valor que você pode pagar várias vezes no cartão, com certeza, é um grande investimento, é um investimento para a sua vida. Quantas pessoas já foram reprovadas em redação porque simplesmente não entenderam que essa é uma matéria importante, e hoje você tem condições de adquirir um excelente material feito por pessoas especialistas, que já passaram em concursos públicos e gabaritaram redações, você tem como adquirir ele por um preço justo, valor proporcional à qualidade do serviço. Então, não adianta, é o melhor material do mercado pelo melhor preço. E aí, você vai continuar comprando gato por lebre? Materiais fragmentados, correções feitas por robôs, correções que parecem mais copia e cola, que não realmente não te mostram onde você está mal, onde você precisa melhorar? Cara, isso já passou, hoje nós precisamos de pessoas mais competentes se acompanhando. Então, eu acho que nós merecemos essa confiança, você pode fazer esse investimento e garanto, se você seguir o processo do começo ao fim, não tem segredo, você vai melhorar na redação. Nossa parte está sendo feita, agora eu quero que você faça a sua e torne-se um gabaritador de redação em concursos públicos. Música Música Obrigado.